Vamos conhecer uma raça de porcos que se destaca tanto pelo tamanho quanto pela importância histórica e econômica no Brasil. O porco canastrão. Esta raça, originária do Brasil, foi por décadas a maior do país, desempenhando um papel crucial na produção de alimentos e na economia rural. No entanto, hoje, ela enfrenta o risco de extinção devido à intensa mestiçagem com outras raças e às mudanças nas demandas do mercado. As raízes do porco canastrão estão ligadas à chegada dos portugueses ao Brasil. Durante o período colonial, os portugueses trouxeram diversos tipos de porcos que, ao longo dos séculos, adaptaram-se ao ambiente brasileiro. Desenvolvendo características únicas, esses animais se distinguiram como uma raça robusta e produtiva. No início, esses porcos eram criados principalmente para a produção de banha, um ingrediente essencial na culinária e na conservação de alimentos da época. Na década de 50, o canastrão alcançou seu auge de popularidade. Era reconhecido como a maior raça suína do Brasil, com machos chegando a pesar até 220 quilos e fêmeas até 200 quilos. Sua robustez e grande porte o tornavam ideal para a produção de banha, que era amplamente utilizada nas cozinhas brasileiras. Além disso, esses porcos se adaptavam bem às condições rurais, sendo criados em muitas fazendas pelo país. Durante esse período, o canastrão não só contribuiu significativamente para a economia rural, mas também se tornou uma parte importante da cultura agrícola brasileira. Com a industrialização e modernização da pecuária brasileira a partir dos anos 70, o porco canastrão começou a enfrentar um declínio gradual. A introdução de raças estrangeiras mais produtivas e voltadas para a carne foi uma das principais razões para essa queda. Essas novas raças, desenvolvidas para atender as crescentes demandas de carne do mercado, começaram a substituir as raças nativas, consideradas menos eficientes nos novos padrões de produção. A diminuição significativa da população pura do canastrão foi um dos efeitos mais visíveis dessa mudança. Hoje, encontrar exemplares puros dessa raça é uma tarefa difícil, já que muitos apresentam características híbridas devido à mestiçagem com outras raças. Esse processo de mestiçagem foi intensificado com o objetivo de aumentar a produtividade e a eficiência na produção de carne, mas resultou na quase extinção do canastrão puro. O canastrão é conhecido pelo seu grande porte, com machos pesando até 220 quilos e fêmeas chegando a 200 quilos. Sua pelagem é predominantemente preta, mas existem variações em vermelho e com manchas brancas. Esses suínos são robustos e tardios em termos de desenvolvimento, mas altamente prolíficos, com fêmeas demonstrando excelente habilidade materna. Além disso, são notáveis pela sua aptidão para a produção de banha, uma qualidade muito valorizada no passado. Apesar de sua robustez e adaptabilidade, o canastrão enfrentou uma desvalorização à medida que a indústria suína brasileira se modernizava. As novas raças estrangeiras eram vistas como mais adequadas para a produção intensiva de carne, levando à diminuição do interesse pelo canastrão. Esse cenário representa um grande desafio para a conservação dessa raça histórica, que corre o risco de desaparecer sem esforços de preservação adequados. Apesar do declínio, há um renovado interesse em raças produtoras de banha devido a descobertas científicas recentes que destacam os benefícios da gordura animal em comparação com óleos vegetais processados. Esse cenário oferece uma oportunidade para a recuperação e valorização do porco canastrão, não apenas como parte do patrimônio genético e cultural do Brasil, mas também como uma opção economicamente viável. Iniciativas de preservação e programas de reprodução seletiva são essenciais para resgatar e manter essa raça histórica, garantindo que suas qualidades únicas não se percam para sempre. A banha de porco é reconhecida por sua estabilidade em altas temperaturas, tornando-a ideal para frituras e assados. Diferente de muitos óleos vegetais que se degradam e formam compostos prejudiciais quando aquecidos, a banha mantém sua integridade, resultando em preparações culinárias mais seguras e saborosas. Além disso, é rica em vitamina D, especialmente quando proveniente de porcos criados ao ar livre expostos ao sol. Esses fatores contribuem para o crescente reconhecimento da banha suína como uma escolha saudável e prática na cozinha moderna. E aí, ficou curioso para saber mais sobre essa incrível raça de porcos brasileira? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias fascinantes como essa.